Ordem do dia. Projeto de Lei de Conversão nº 5, discussão em turno único do Projeto de Lei de Conversão nº 5, de 2011, que altera a Lei nº 11.668, de 2 de maio de 2008, que dispõe sobre o exercício da atividade de franquia postal, proveniente da medida provisória nº 509. Transcorre hoje a terceira sessão da matéria constando da pauta. Antes de submeter a matéria ao plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos. Foram apresentadas quatro emendas à medida provisória. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no último dia 16, tendo como relator o deputado Ricardo Berzuini, PT de São Paulo. O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por igual período pelo ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, ato nº 49, de 2010, e se esgotará no dia 23 de março. O Projeto de Lei de Conversão nº 5, de 2010, foi lido no cenário federal no dia 17 de março. Prestados esses esclarecimentos, passa-se a apreciação da matéria. Concedo a palavra ao nobre senador José Pimentel, relator, revisor da matéria, para proferir parecer sobre a matéria. Obrigado.